Estamos aqui com dois representantes legítimos do bairro da Pedreira Deca Caçaca e Célio Campelo É, sim É, primeiro aqui conversando com o Deca Deca, como é que você está vendo aí esses dois meses da nova legislatura? O que você apresentou de projeto, de proposta aqui para o povo de PT Costa? Bom, o Zé, é dois meses muito, muito positivos, né, para a gente Eu e aqui o Célio, a gente já, quando eu tenho uma ideia em mente Eu passo para o Célio, a mesma coisa o Célio também passa para mim A gente assina os projetos mais ou menos juntos Nós já conseguimos, é, o bairro da Pedreira estava com, o postinho da Pedreira estava com nove meses Que não era contratado médico, então nós junto à prefeita conseguimos dois médicos para lá É, é, quarta, quinta e sexta, isso já é um ganho, é pouco, mas já é um ganho, né Nós já medimos todos os esgotos, a céu aberto da Pedreira já medimos Inclusive, hoje de manhã eu tive uma boa notícia pelo secretário de obra Que na próxima semana vão começar o calçamento e o esgoto em frente ao Colégio Margarida Que isso aí eu venho brigando há mais de sete, cinco, seis anos Está entendendo? E estamos também com um projeto para entrar na campa Lá da pavimentação do bairro Novo Jerusalém Então, em relação a... estamos esperando vir algum projeto da prefeita, né Para a gente poder votar em votação Que eu acho que o primeiro que vem aí é dos professores, ou menos dos professores E como nós dissemos anteriormente, na sessão anterior Que jamais nós vamos votar contra o servidor público Porque, na realidade, é quem realmente sofre dentro do nosso município Com baixo salário e tem que educar seu filho e o meu Então, nós temos que votar a favor Ô Célio, é... vereador Célio Campelo Como é que você está vendo a saúde de PT Costa? Você que é um cara que atua dentro dessa área Mas a saúde de PT Costa tem melhorado, eu acho que 100% A qualidade do nosso hospital, o atendimento do hospital Os médicos que tem no hospital, as operações que está tendo no hospital O Garcia, que é o diretor do hospital, está de parabéns Quero parabéns a ele E quero dizer que nós estamos atuando nessa área E gostamos de fazer esse trabalho Fazemos com amor E temos projetos para o nosso hospital Que é um aparelho de ultrassom Para as mulheres grávidas Para quem chega lá com a dor Sofrendo com a dor E também, se Deus quiser Nós vamos conseguir uma tomografia Uma máquina de bateria de tomografia E se Deus quiser também Vamos lutar pelo raio X de qualidade Que possa bater todas as partes do nosso corpo Como é que você, que também tem uma preocupação sua Em relação ao nosso açude Em relação à criação de peixe Como é que você está vendo isso aí? O nosso açude está com capacidade de água 18% só É muito pouca E nós temos que pedir a Deus que venha chuva para o nosso município Então eu não sou a favor da criação de peixe E sou sim a favor Mas com fiscalização Qualidade da nossa água está muito ruim E todo dia é jogado toneladas de ração lá dentro Você acha que isso aí pode perjudicar? Com certeza, perjudica, né? Nossas águas E vamos, se Deus quiser Vamos também trabalhar em cima dos esgotos que estão caindo no açude Esgotos daqui de novembro Um bairro inteiro caindo água para dentro do açude Aí começa a complicar, né? Você já tem apresentado alguns requerimentos Sobre a questão do saneamento básico, né? Sim, juntamente com o meu amigo Deca aqui Nós já apresentamos vários Não só nós dois Mas todos os vereadores Estamos unidos para o melhor Pentecoste Para melhorar a nossa cidade e o nosso município Deca, como é que você está vendo a questão do esporte Pentecoste? Já que você é o esportista E é uma das suas áreas que você atua Nós sabemos que na outra gestão passada Foi feito muito pouco pelo nosso esporte Porque o carro-mestre do esporte é o futebol Então nós não tivemos participação do Pentecoste em competição nenhuma Em nível estadual Então nós temos Já falei com a doutora Ivone Nós temos que mudar o nosso quadro Falar com a nossa secretária de esporte Que é o Miguel Martins Porque nós não podemos botar gente Competente para tomar de conta do Estado Temos que botar gente que movimente o campo Que dê oportunidade principalmente Às crianças do nosso município Quando nós possamos livrar eles também da droga Do alcoolismo É só através do esporte Inclusive tem um jovem de Pentecoste Que foi Está na seleção brasileira sub-15, né? É a segunda convocação Eu fico muito feliz Porque é uma prata nossa No nosso município Então é o Rafaelzinho Filho do Augusto E no momento não me lembro o nome da mãe dele Mas na realidade tem um futuro muito brilhante Está no Vitória É um futuro muito brilhante É representar o nosso município Deca, tem outras modalidades esportivas também Que precisam ser vistas Por exemplo A garotada do skate Tem reclamações Muitas reclamações Que eles não têm local Para treinar Para se divertir Inclusive no ginásio Carneirão Eles não podem, né? E eu estou trazendo aqui Uma reclamação deles Trazendo, inclusive Entregando a vocês Dois vereadores Com certeza são sensíveis a essa causa Gostaria que você falasse um pouco Da questão do skatista Do ciclista É, quando se fala Quando eu falo Em relação ao esporte Eu falo em modo geral Só que eu falo Que o carro-chefe O município só é visto Se tiver a representatividade No futebol Mas todos os esportes Porque nem sempre O jovem nasce com Apetidão para praticar futebol Mas nós temos várias modalidades Nós temos que incentivar todas A modalidade que por acaso O jovem é praticar No nosso município Pois então Nós estamos aqui Com dois representantes Da pedreira Do município de Pentecoste Como um todo E nós aqui Que fazemos a Rádio Difusora Vale do Curu O blog Notícias de Pentecoste É... Gostaríamos de Que vocês deixassem Um recado Para os nossos internautas Primeiro O DECA Eu quero deixar aqui Para os nossos internautas Para os nossos ouvintes E provavelmente Alguns dos nossos eleitores Que podem ter a certeza Que eles nos lutaram Aqui nesta casa Para nós nos representar E nós vamos procurar E fazer isso Com muita dignidade Com muita seriedade Porque o povo de Pentecoste Não aguenta mais Tanto sofrimento Sério Campeiro Quero parabenizar Ives Por esse povo Ele está Acessando a internet Procurando Ver como é que está O andamento da Câmara E do nosso município E quero Agradecer a você A toda a equipe sua E parabenizar vocês Por esse trabalho Obrigado